Semana passada eu mostrei para vocês um novo lançamento de notebook com uma RTX 3050 que foi o novo gaming 3i. Está aparecendo em promoção recentemente com preços bem interessantes, mas aí surgiu a ideia, o TC que faz o roteiro desses vídeos aqui, sugeriu de nós compilarmos todos os notebooks com uma RTX 3050 no mercado. Porque a GTX 1650 era a placa de vídeo de entrada majoritária, mas a gente está percebendo uma certa movimentação. Agora tem vários notebooks com 3050 no mercado, convivendo junto com as 1650, mas aos poucos a 3050 está pegando o lugar das 1650. Só para você ter uma noção, a gente listou aqui oito notebooks com uma RTX 3050 que você consegue comprar aqui no Brasil. Então já temos várias opções e aí nesse vídeo eu quero opinar um pouquinho sobre esses oito modelos de notebooks diferentes que a gente tem. Para isso eu vou utilizar aquele site que vocês já viram aqui no canal no vídeo de mouses, que é justamente o Tier Maker. Vamos fazer aqui uma tier list desses notebooks com uma RTX 3050. Sim, eu estou viciado em tier list, aqui no canal vai sair umas três vídeos de tier list, peço até desculpas por isso. Mas eu acho que vai ficar legal, pelo menos vai dar para vocês entenderem quais são os notebooks que eu acho que valer mais a pena ou que não valem tanto assim. No total são oito notebooks aqui, tá? Só passando rapidamente, nós temos aqui o Dell G15 de 2021, que é a versão Ryzen 5 5600 com uma 3050, que é a versão anterior, né? Hoje em dia já temos o novo Dell G15 com os Intel de 12ª geração, eles também serão ranqueados. Temos o novo Gaming 3i, que eu mostrei semana passada, que já existem versões do Game 3i com a 3050. Tuffy Gaming F15, também já apareceu aqui no canal, além de ter uma 3050, notebook mais parrudo, tampa de metal, uma construção um pouco diferenciada. E falando em construção diferenciada, muita gente esquece desse modelo, né? Mas existe também o Legion 5 da Lenovo, Legion 5 e não o Legion 5i. O Legion 5 sem Wii é a versão com Ryzen 7 5800H e justamente a RTX 3050. Então, ele também estará nessa lista. Esse modelo deve ter passado batido por muita gente, quase que passou batido por nós também, mas a Acer lançou o Nitro 5 com uma 3050 também, só que lançou somente na Amazon, né? Então, é outro modelo que a gente vai ranquear também, é um i5-11400 com uma RTX 3050. O estranho é que ela só lançou na Amazon, mas está disponível, a gente vai utilizar o nosso ranking. Tem também o Avel A70Rib, então, o notebook da marca Avel com uma RTX 3050 e aqui também temos o Intel de 12ª geração, parecido com o que nós temos lá no Dell G15, mas aqui já é um i7. Não existe versão i5 desse A70Rib, né? E por último, um notebook um pouco inusitado, mas que eu gosto muito desse modelo, que é o Asus Vivobook Pro 15. Já apareceu em conferir no notebook aqui anterior, né? É um notebook mais fraco, ele tem aqui o i5-11300H, uma RTX 3050 capada, de apenas 50 watts, mas aqui o que ele tem diferenciado é a tela, né? Então, nós iremos ranquear todos esses notebooks, enquanto eu vou ranqueando, eu vou justificando porque que tal notebook vai tratar a posição e aí a gente vai argumentando em cima disso. E bom, pessoal, eu acho que a gente pode começar essa tier list ranqueando já o IdeaPad Gaming 3i 4050, que foi o vídeo da semana passada. E cara, no vídeo da semana passada, eu não estava tão otimista com relação a esse Gaming 3i, porque ele estava ali pelos seus 5.300 reais. É um preço um pouco alto para um Gaming 3i, porque esse notebook, né? Deixa eu até puxar aqui o site dele. Ó, 5.300 reais é o preço base desse Gaming 3i, ele vem com o i5-11300H, então é um i5 básico, o i5-11300H não é muito forte, está abaixo do i5-11400H, por exemplo, então é o i5 mais básico para notebook gamer. Tem uma 3050, inclusive a 3050 dele parece ser bem forte, a Lenovo diz ser 90 watts de TGP. O problema é conexões, ele tem poucas conexões, ele só tem duas portas USBs comuns. Normalmente os notebooks têm três portas USBs, então a gente tem menos conexões do normal. E a tela dele, até não falar nada aqui, porque é uma tela de 60Hz apenas. A maioria dos notebooks gamer já são telas de 120, 134Hz. Então, é o notebook mais básico possível com uma RTX 3050. Porém, a gente pegar aqui no nosso grupo de promoções e procurar por promoções do Gaming 3i, hoje mesmo, hoje, dia 24 de agosto, apareceu promoção desse Gaming 3i utilizando o cashback da Cuponomia, que estava dando 10% de desconto, e também com o cupom da Cuponomia, estavam chegando a R$5.600 nesse Gaming 3i. E, cara, querendo ou não, é o notebook atualmente, com grandes promoções desse mês, é o notebook mais barato com a RTX 3050. Sim, é o notebook básico, o Gaming 3i, ele tem uma construção inferior à maioria dos notebooks, menos conexões USB, como eu falei, tela básica, mas é o mais barato. Então, para você que está apertado de grana, com apenas uns R$5.000 disponíveis, mais ou menos, o Gaming 3i pode ser uma excelente opção por ser o mais barato. Então, por isso, aqui no nosso tier list, cara, eu vou colocar ele no recomendo demais. Já testei o Gaming 3i com a 1650 aqui no canal, era a mesma pegada. Era o notebook gamer mais básico possível, só que também o mais barato possível. Então, não tem jeito, na relação custo-benefício, eu acho que o Gaming 3i, ele fica aqui acima, porque não tem nenhum outro notebook gamer que chega nesse preço atualmente. Mas, para você que acha que o Gaming 3i, ele é muito básico, então, pô, de repente você queria uma tela de 144 Hz, você acha que o Gaming 3i tem uma construção mais simples. Eu acho que outro notebook que entra aqui no recomendo demais, sendo bem sincero, é o Asus TUF Gaming F15, cara. O Asus TUF Gaming F15 é justamente esse cara aqui. Ele é um notebook primeiro, com i5-11400H, então, um processador mais forte do que o Gaming 3i. A 3050 desse cara só tem uma observação, que é uma 3050 com uma performance um pouquinho menor do que normal, porque o TGP máximo dela é de 75 watts, a maioria chega a 90, 95 watts, então, tem um TGP um pouco menor. Mas, com relação à construção do TUF Gaming F15, cara, ele é uma das melhores opções. Tem tampa de metal, tem certificação militar contra quedas, vibrações, umidade. A tela é de 144 Hz e também tem Adaptive Sync. Sem contar que tem USB-C com DisplayPort, tem as conexões USBs comuns. Então, sim, eu acho que o Asus TUF Gaming F15 é uma excelente opção, não por esse preço, absolutamente esse preço é muito alto, mas se a gente pegar as promoções que já rolou desse cara, vamos considerar somente promoções desse mês, né? A última promoção que rolou nele foi no começo do mês, mas ainda está em agosto. Visando o cupom de desconto, ele chegou a aparecer por R$ 5.400, mais ou menos. Não sabemos se essa promoção vai voltar a aparecer, mas é a promoção que aconteceu esse mês, então vamos considerar esse preço. E aí, no nosso tier list, eu considero ele como recomendo demais, que seria mais ou menos R$ 1.000 a mais do que o Game 3D, um pouco menos do que R$ 1.000 a mais, só que você já tem incrementos bem interessantes, como, por exemplo, a tampa, a tela e a construção resistência geral do notebook. Uma opção que eu gostaria muito de deixar aqui no tier S, como recomendo demais, é justamente o Dell G15 da versão 2021, que é a versão que é a Ryzen 5 5600H com a 3050, né? O problema é que faz tempo que esse cara não aparece em promoções. Quando ele aparecia, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele chegou a aparecer em julho, né? Então não dá pra considerar, porque já estamos quase no final de agosto agora, mas ele chegou a aparecer num preço muito legal, por R$ 4.643, R$ 4.700. Então, pô, se for considerar esse preço aqui, com certeza o Dell G15 com a 3050, ele é melhor do que o Game 3D novo, né? Com a 3050 também. Então, eu colocaria o Dell G15 aqui em cima, se essa promoção tivesse acontecido nesse mês de agosto. Como já faz muito tempo que a gente não vê promoções desse Dell G15 com a 3050, eu vou baixar ali um rank, vou deixar ele aqui numa boa opção, pra você ficar de olho se ele aparecer num preço interessante. Eu acho interessante você ir nesse Dell G15, mesmo que seja a geração anterior. Até porque o Dell G15 geração nova, que é a versão i5-12 e 500H, 5 de 12ª geração, ele não apareceu em promoção ainda. Então, o preço dele realmente é R$ 6.700. E aí fica difícil de eu recomendar um notebook com uma RTX 3050 por R$ 6.700. Eu espero que esse cara apareça em promoções, acumulando cupom de desconto, cashback e mais pra frente, porque realmente R$ 6.700 está um pouco caro pra uma RTX 3050 ainda, né? Então, já adiantando pra vocês, o novo Dell G15, a versão 2022, eu deixaria ele em OK. Os que ficaram em OK, eu acho que são notebooks que é melhor você esperar um pouco. Estão caros ainda, porque esse novo Dell G15, ele tá muito interessante, né? O i5-12ª geração, já tá com o teclado da BNT, só que o preço não tá ajudando. Então, eu deixarei ele em OK. Eu tenho preferência até por comprar o Dell G15 da versão anterior, se estiver mais barato. Nessa mesma pegada, eu colocaria o Avel A70RB, aqui também em OK, porque estamos falando desse notebook, que tá custando R$ 7.000. E os notebooks da Avel dificilmente entram em promoções, porque eles não vendem em varejo. Normalmente, você compra direto deles, né? Então, você tem que comprar alguma promoção que eles façam no site deles. Então, dificilmente tem esse Avel A70RB, a gente não viu em preços menores ainda. Ele fica aqui, esses R$ 7.000. A vantagem do A70RB é que ele, primeiro, tem uma 3050 Full Power, 95 watts, e é um i7-12700H, um processador muito forte, mais forte do que o i5-12500 que vem no novo Dell G15. Então, sim, justifica ele ter um preço mais caro, mas, de qualquer forma, é complicado, um notebook de uma 3050 tá custando R$ 7.000. Se ele aparecesse em promoções custando mais barato, eu acho que até dava pra considerar ele num ranking maior, mas, por enquanto, ele fica aqui no OK. Fica de olho se ele baixar o preço, eu acho interessante. Caso contrário, eu acho um pouco caro ainda pra uma RTX 3050. Se você puder esperar, seria melhor. E aí, nós vemos aqui pro Legion 5, cara. Deixa eu até puxar o site dele aqui, que é esse cara. O Legion 5 é um notebook esquecido, é um notebook que não fez muito sucesso. Eu trouxe o review dele, já tive ele pessoalmente, né? Quem usa ele atualmente é minha irmã pra editar os vídeos. Inclusive, esse vídeo tá sendo editado por um Legion 5. E aqui nós temos um conjunto interessante, mas um pouco desequilibrado, né? Nós temos um Ryzen 7 5800H, muito forte, com uma RTX 3050 Full Power, 95 watts. Só que eu acho que é muito processador pra pouca placa de vídeo. É a mesma coisa que acontece no Avel A70RB, que é um i7 com uma 3050. Aqui é um Ryzen 7 com uma 3050. Eu acho que é muito processador pra pouca placa de vídeo. Tem gente que vai precisar de mais processamento. Eu acho que vai fazer sentido. A grande vantagem aqui do Legion 5 é que a construção desse cara é mais premium. Não é de metal, então talvez fique abaixo ainda do Asus TUF Game F15. Mas todo o material utilizado, o acabamento aqui do Legion é bem interessante. Sem contar que o Legion tem muitas conexões. Ele tem quatro portas USBs comuns e duas USB-C, ambas com saída de vídeo. Então, tem esse grande diferencial. O problema é realmente o preço. Esse cara aparece, né? Tá aqui por R$7.600. E ele já apareceu em promoções, mas mesmo assim não foi muito animador. Ó, a última promoção que apareceu dele, pra vocês terem uma noção, acho que não vai dar nem pra levar em consideração. Foi em maio desse ano, então nem daria pra levar em consideração. Mas ele apareceu por R$6.321. Então, cara, faz muito tempo. Não dá pra considerar que esse preço vai se repetir. Eu ia colocar ele aqui no ok. Mas por esse preço que ele tá atualmente, R$7.649. E considerando que ele não voltou em promoções, eu acho que eu vou deixar ele apenas no Tem Melhores. Porque se for pagar R$7.000 em algum notebook com a 3050, eu prefiro pagar R$7.000 no Dell G15 com i5 de 12ª geração ou no Hib com i7 de 12ª geração. E não no Ryzen 7 de 5ª geração, que é uma geração abaixo, né? Então, por isso que eu acho que eu vou deixar ele aqui no Tem Melhores. Já esse novo Nitro 5, que lançou lá na Amazon, um lançamento meio estranho. Cara, eu vou deixar ele aqui no Tem Melhores. Vamos abrir o site deles pra vocês entenderem. Primeiro, de conjunto, ele tá interessante. É um i5-11400H com uma RTX 3050. É uma 3050 com TGP de 60 watts, chegando a 75 watts, igual é o ASUS TUF Game F15. Então, de conjunto de hardware, ele tá semelhante a que o TUF Game F15 apresenta. O problema é que de réter ele não mudou nada com relação ao Nitro 5 de 2021. Então, a carcaça aqui é toda de plástico. A tela é 144Hz, mas é aquela tela de 40 milissegundos, taxa de resposta. Então, é um notebook com uma construção um pouco mais simples, né? Nivelando mais ou menos ali no nível do Game 3i, só que custando bem mais caro, né? O preço base aqui tá R$6.600, e ele apareceu mais barato, só que faz um tempinho já. Não sei se vai dar pra considerar também. Ó, a última promoção que apareceu dele foi no dia 12 de julho, então também faz bastante tempo. E ele apareceu por R$5.400, o que até daria pra considerar tá um pouco mais caro do que o Game 3i em promoções, mas eu acho que entrega pouca coisa a mais também. Por esse preço, eu acho que eu preferiria esperar uma promoção do TUF Game F15, por exemplo, né? Então, eu acho que esse Nitro 5 aqui, apesar de ser um Nitro 5 que eu gosto muito dessa linha, eu acho que ele ainda tá custando um pouco caro demais, e ele ficaria aqui no Tem Melhores. E por último, eu deixei o notebook mais nichado barra estranho possível, que é o Asus Vivobook Pro 15, que é justamente esse cara aqui. Esse notebook, ele não é pra todo mundo. É um notebook diferente, ele é um pouco fraco, se você parar pra olhar. É um i5-11300H, então um conjunto mais simples, um RTX 3050, e essa 3050 é a mais capada que existe, tá? Não sei se é a mais capada que existe, mas ela é bem capada, ela tem apenas 50 watts de TGP, então, é um fraco, por exemplo, com o TUF Game F15, tem 75 watts, o Dell de 15 tem 95 watts, então, aqui temos uma 3050, uma performance bem menor, provavelmente uma performance bem parecida, um pouco melhor, talvez, do que uma GTX 1650, com a diferença que aqui é uma RTX, então, aqui nós temos o DLSS, pra ajudar um pouquinho mais, aliviar em caso onde o jogo ficar muito pesado. A grande questão é que esse Asus Vivobook, ele não é um notebook gamer, ele é um notebook pra produtividade, ele é um notebook pra você que vai utilizar ele pra trabalhar, principalmente pra você que precisa de uma tela boa, já que a tela desse notebook é uma tela 100% sRGB, então, questão de qualidade de cores, esse cara aqui é excelente, é uma tela ideal pra você que vai editar vídeo, pra você que é fotógrafo, designer, normalmente a galera que chega nas lives perguntando, um notebook bom pra edição, fotografia, design, o Vivobook Pro 15 é uma excelente opção, porque além dele ser potente pra esse tipo de ocasião, você vai conseguir sim rodar alguns jogos, não tão bem quanto outros notebooks com uma 3050, mas se você aceitar jogar no mínimo, você ainda consegue rodar, sem contar que olha a finura desse notebook, ele tem um design todo elegante, é um notebook já com a tampa de alumínio também, então, é um notebook bem diferenciado, focado em produtividade. Tá vendo então, nesse nicho em específico, cara, eu considero sim o Vivobook Pro 15 uma excelente opção, eu até penso em colocar ele aqui em cima, não recomendo demais, mas como eu sei que é bem lixado e não é todo mundo que quer uma tela boa, muitas vezes você quer realmente poder, você quer uma placa de vídeo mais forte, coisa do tipo, vou deixar ele aqui em uma boa opção apenas. Se a gente olhar o preço desse Vivobook, recentemente, nesse mês ainda, ele chegou a aparecer por R$ 4.605, então, claro, se você quiser mais poder, o Gaming 3i vai te entregar mais performance do que esse Vivobook, mas para você que quer uma tela para edição, uma tela boa ali, com mais qualidade de cores, aí eu acho que o Vivobook pode ser uma excelente opção, sim, claro que mais lixado. Então, no final das contas, a minha tier list de notebooks com a 3050 ficou assim, o Gaming 3i, eu recomendo demais pelo preço que ele apareceu recentemente, é um notebook com a 3050 mais barato atualmente, né? A gente está sofrendo aí uma certa seca de notebooks com 3050, faz tempo, por exemplo, que o Dell G15, a 3050 não aparece, uma promoção legal. O Asus TUF Gaming F15, ele é uma opção para você que é um luxo um pouquinho maior, né? Ele vai ter uma tampa já metal, vai ter já uma tela de 144 Hz, Adaptive Sync, USB-C, com série com DisplayPort, tem uma resistência, né? Contra-quedas, esse tipo de coisa, custando R$1.000 a mais do que o Gaming 3i, mas ainda assim, com um custo-benefício interessante, rondando seus R$5.600, R$5.500. Como boas opções, fica de olho no Dell G15 com a 3050 da geração passada, o Ryzen 5, R$5.600h, ele não tem aparecimento de promoção, mas quando ele aparecia antigamente, era papo também de R$4.500 a R$5.000, então é um custo-benefício excelente, temos o Dell G15 antigo. Também o VivoBook para você que vai trabalhar com edições, é uma tela espetacular. De resto, cara, novo Dell G15, a VEU A70RB, eu acho eles um pouco caros, é melhor esperar uma boa oportunidade, quem sabe mais para frente, o preço não baixe. O Legion 5, ele já foi uma boa opção, eu gostava da construção dele, só que pelo preço que ele cobra hoje, se ele não baixar de preço, não aparecer em promoções bem interessantes, eu iria nesses notebooks com processadores mais recentes, eu acho que o Legion 5, ele pega um público muito específico, que é para quem precisa de muitas conexões USB. E esse Nitro 5 também, acho que pelo preço que ele cobra, existem opções melhores. Mas é isso, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa tier list, se vocês mudariam alguma coisa, se vocês discordam de alguma coisa também, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esquece, deixe seu gostei. E uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, boa parte dessas promoções, como eu sei para vocês, como por exemplo, aqui no Gaming 3i, é você utilizando o cashback. Se você ainda não utiliza o serviço da cuponomia, cara, só para vocês terem uma noção, hoje está dando 10% de cashback no site da Lenope, então eu recomendo demais que vocês utilizem cuponomia aí no seu navegador ou baixem o cuponomia pelo seu aplicativo. Se você ainda não utiliza, comece a utilizar pelo meu link, vou deixar aqui na descrição. Aí você já começa com R$5 na sua carteira. Mas é isso, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu.